Na sociedade de hoje, parece que esquecemos a coisa mais importante, esquecemos algo que nossos ancestrais sabiam e praticavam todos os dias. Todos sabiam que o caminho para o sucesso e uma vida feliz é através do esforço e da disciplina, que o respeito, a coragem e a sabedoria eram os pilares de nossa sociedade. Nossos antepassados tentavam agir com justiça e não ceder aos vícios. Compare essas atitudes com o mundo moderno e você entenderá o que quero dizer. Deixe-me fornecer vários exemplos. A maioria das pessoas sonha em ganhar na loteria ou fazer uma grande quantia de dinheiro sem esforço. São muito poucas as pessoas que querem ganhar dinheiro através do trabalho árduo e da disciplina. As pessoas deixam de perceber, por exemplo, que a satisfação de alcançar o que se propõe a fazer com esforço, superam muito o prazer de obter algo sem esforço, quase por sorte. Nossos modelos de referência modernos são indivíduos que se afastam completamente da virtude. Pense nas pessoas famosas que aparecem na televisão em seu país. Quantas delas são famosas por serem respeitáveis, corajosas, disciplinadas ou sábias? Você chegará à conclusão de que a maioria é famosa por outras coisas. A sociedade moderna nos convenceu de que a mediocridade é boa e que nenhum ser humano é melhor que outro. Aplaudimos aqueles que se entregam aos vícios e rejeitamos aqueles que vão contra a corrente, tentando mudar suas vidas, se distanciando de tudo o que a sociedade e os valores modernos representam. Se você está assistindo a este vídeo, é provavelmente porque deseja ser melhor. Certamente você já experimentou tudo o que mencionei antes em sua vida. Todos eventualmente chegam à mesma conclusão. A sociedade atual nos convida a ser infelizes. Algumas pessoas precisam experimentar essa infelicidade em suas vidas para chegar a essa realização. Apesar do grave problema que enfrentamos atualmente, há uma solução. Essa solução envolve voltar ao pensamento de nossos ancestrais, uma maneira de pensar que trouxe o melhor de nós nos tempos antigos e continua extremamente útil hoje. Estou me referindo ao estoicismo. O objetivo de aplicar o estoicismo em nossas vidas é alcançar a serenidade e viver uma vida pacífica e feliz, com propósito. E o que essa filosofia implica essencialmente? Um estoico acredita que pode viver uma vida feliz se agir com virtude. Agir com virtude significa evitar e se distanciar de vícios e coisas que nos prejudicam em nossas vidas. Agir para o nosso bem e para o bem comum. Os estoicos se esforçam para incorporar as quatro virtudes estoicas. Coragem, temperança, justiça e sabedoria. Eles acreditam que para agir com virtude e evitar vícios, devemos ser corajosos, exercer autocontrole, agir com justiça e ser sábios. A coragem é a primeira virtude para um estoico. Ser corajoso significa fazer o que devemos fazer, mesmo quando sentimos medo. Ser corajoso não é o mesmo que ser imprudente. Um estoico cumpre suas responsabilidades apesar das circunstâncias que podem ser desanimadoras. A temperança para um estoico significa ser capaz de controlar nosso corpo e mente. Um estoico não se deixa levar pelas emoções, eles usam a razão para agir de maneira lógica. O mesmo se aplica aos vícios. Um estoico faz as coisas com moderação, sem se tornar escravo de nada. A justiça é a virtude que regula nosso comportamento em relação aos outros. Ser justo significa dar aos outros o que eles precisam e merecem, e se abster de prejudicar injustamente alguém. Mas uma pessoa justa também respeita a natureza das coisas. A sabedoria envolve tentar entender o mundo de maneira racional. Para isso, os estoicos diferenciam entre as coisas que estão sob seu controle e as coisas que não estão. Uma vez que entendamos como os estoicos agiam de acordo com essas quatro virtudes, explicarei três pilares do pensamento estoico para ajudá-lo a compreender melhor essa filosofia. Depois disso, compartilharei dez práticas estoicas para você implementar essa filosofia em sua vida diária. O primeiro pilar estoico é a dicotomia de controle. É talvez o alicerce dessa filosofia. A dicotomia de controle consiste em diferenciar entre tudo o que está sob nosso controle e tudo o que não está. Devemos entender que temos o poder de mudar tudo o que está sob nosso controle e aceitar tudo o que não podemos controlar, para não sofrermos por isso. O segundo pilar estoico é o que os estoicos chamam de amor fati, que essencialmente significa amar o seu destino. Ao entender a dicotomia de controle, percebemos que não podemos controlar muitas situações que ocorrem em nossas vidas, mas podemos controlar como reagimos a elas. Todas essas situações que acontecem em nossas vidas nos educam e moldam como seres humanos. Você é quem é hoje graças a tudo o que experimentou em sua vida. Você mudaria algo de seu passado? Um estoico responderia, não a essa pergunta, porque eles veem o passado como um sábio professor e o futuro como um desafio emocionante que está à frente. Não importa, porque você não pode controlá-lo, mas pode se esforçar para enfrentá-lo da melhor maneira possível. O terceiro pilar estoico é conhecer a si mesmo. É inútil tentar viver de acordo com as virtudes estoicas se não dedicarmos tempo para refletir sobre nossos erros. Ao se conhecer, você descobre seus limites e áreas em que pode melhorar como pessoa. Os estoicos dedicavam tempo todos os dias para refletir sobre suas ações e pensamentos, gradualmente pensando e agindo melhor. Agora que você entende o que é o estoicismo, vou compartilhar 10 práticas que você pode aplicar em sua vida diária. Seja grato. Reflita sobre todas as coisas boas que você tem em sua vida e o quão afortunado você é. Dedique um tempo todos os dias quando acordar para agradecer pelo que tem, considerando que muitas pessoas estão em situações piores que a sua. O simples fato de estar vivo e ter a oportunidade de viver um novo dia é motivo suficiente para ser grato. Aceite o que acontece e siga em frente. Você não pode mudar o que já aconteceu. Não há como voltar atrás e consertar o que você não gosta. Aceite as dificuldades e as coisas ruins que acontecem em sua vida. A aceitação é o primeiro passo para a proatividade, para mudar sua vida e evitar mais situações desagradáveis no futuro. Não lamente o que você não pode mudar. Aprenda com isso e siga em frente. Lembre-se de suas vitórias. Quando estiver passando por um momento difícil em sua vida, perceba que provavelmente não é a primeira situação negativa que você enfrenta e a cada vez anterior você conseguiu superá-la. Coloque em sua mente que temos as ferramentas necessárias para superar qualquer coisa que a vida nos lance. Pense nas vezes em que superou situações difíceis. Você é capaz de superar muitas mais. Assuma a responsabilidade por sua vida. Não culpe ninguém por seus problemas. De nada ajuda passar seu tempo fazendo isso. Assuma a responsabilidade por suas ações e trabalhe para superar seus problemas. Lembre-se de que você não pode controlar o que os outros fazem. A única coisa que você pode controlar são seus pensamentos e ações. Então use essa energia para assumir a responsabilidade por sua vida em vez de perder tempo culpando os outros. Dê o seu melhor todos os dias. Não foque tanto em se cada ação que você toma tem um propósito específico. Em vez disso, concentre-se em dar 100% de si para cada ação em sua vida. Agir dessa maneira o aproximará de seus objetivos mais do que pensar constantemente neles. Por que desperdiçar seu tempo fazendo algo que não merece 100% de seu esforço? Pare de reclamar. Reclamar não resolverá seus problemas. Tomar medidas para resolvê-los, sim. A única coisa que reclamar faz é fazer você se sentir cada vez mais miserável. Entenda que muitas pessoas passam por situações piores que as suas e dariam qualquer coisa para estar em seu lugar. Em vez de reclamar, erga sua cabeça e comece a agir. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. Pare de procurar atalhos e a maneira mais fácil de sair de seus problemas. Se você quer ser melhor do que os outros, precisa fazer mais do que os outros. Se escolher o caminho da mediocridade, sua vida será difícil. Se escolher o caminho do esforço e da disciplina, alcançará seus objetivos e viverá a vida que deseja. Prepare-se para quando as coisas derem errado. Na vida, você não experimentará apenas momentos felizes. Esses momentos não duram para sempre. Se você estiver passando por um bom momento em sua vida, aproveite e seja grato, mas esteja ciente de que provavelmente enfrentará situações desagradáveis em algum momento. Isso não significa que você deve viver com o pensamento constante de que sua felicidade pode acabar a qualquer momento, mas tenha a mentalidade de que tanto os momentos bons quanto os ruins não duram para sempre. Não importa o quão difícil sua vida possa ser, não desespere. Assim como no conselho anterior, lembre-se de que os momentos ruins também não duram para sempre. Todos os dias, você pode tomar decisões que o aproximam de viver a vida que deseja e de superar seus problemas. A jornada pode ser longa e difícil, mas o ruim não dura para sempre. Pense e medite sobre sua vida e suas ações. Como mencionamos antes, um estoico deve se conhecer. Para fazer isso, muitas vezes praticavam a meditação. Eles dedicavam tempo para meditar sobre sua vida, problemas e ações. Isso os ajudava a perceber se estavam agindo bem ou mal. Também era comum manter um diário para anotar pensamentos e ações, já que escrever muitas vezes nos ajuda a refletir. O que você acha dessas práticas estoicas? Qual é a sua favorita? Espero ansiosamente por sua resposta nos comentários. Antes de terminar, agradeceria se você pudesse curtir o vídeo, pois isso me ajudará a difundir essa filosofia para mais pessoas. Se você não quer perder nenhum vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. Espero que este vídeo o ajude a começar a aplicar o estoicismo em sua vida e a se tornar muito mais feliz. Estou deixando dois vídeos aqui que tenho certeza de que você vai gostar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho